E o painel com os nossos apoiadores, se você quiser entrar em contato direto com eles, é só apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code, vai direto para o contato ou para o site Ampligem, Exame de Sexagem e Saúde, entre lá ampligem.com.br, sementes selecionadas 3 de ouro, pedidos com o loivo no 049-9988-0465, Biosupreme, farinhadas e extrusadas para a sua ave, confere lá biosupreme.com.br, Choque Master, chocadeiras e UTAs, e outros acessórios para a sua ave, choquemaster.com.br, Criadoro Vergane de Valdecir Vergane, Ringnex e Calopsitas, horizontepetstore.com.br, tudo para seu pet, entrega garantida para todo o Brasil. Então, passando no meu particular aqui. Hoje, você já me falou em off que você está com 40 casais para a nova temporada e você já deu a largada, já colocou os linhos. Quando que você colocou os linhos mesmo? Sábado e domingo passado. Não teve folga, então? Não, esse final de semana eu trabalhei. Agora, responda para mim e para toda essa audiência, desses 40 casais que você tem, que são um espetáculo de qualidade, de mutações raras, eu posso falar, não é porque é meu amigo, eu fui duas vezes e você vendo ao vivo, no vídeo já é muito lindo. Agora, vocês imaginem isso você ao vivo com as aves. Qual desses 40 casais, eu sei que é difícil, me fala o que você mais gosta. Um, me fala a mutação e por que você mais gosta desse casal. O palino cliente tem esmeralda. Eu tenho tanto o violeta quanto o azul. Esse pássaro é muito bonito. E eu não tenho esse pássaro ainda com três anos. Os pássaros que estão aqui, eles completam dois anos esse ano. Então, eles farão a primeira postura, espero que esse ano. E depois vai ter também o palino, o dominante, o palino clirteio esmeralda, que é dominante, o palino clirteio, saiu um o ano passado e ainda era turquesa, que não é recomendável. Esse ano eu tenho um acasalamento para sair o palino, o dominante, o palino clirteio esmeralda. Esse é um pássaro muito bonito também. Ele é raro, inclusive, na Europa. Esse é o teu preferido, então? Eu prefiro... É bonito. Eu vi alguns lá fora. Não tem muitos. Mas eu ainda fico no palino clirteio esmeralda, violeta e azul. Esse seria o meu preferido. Está aí. E já está. E se você quer conferir e não assistiu, é só entrar no nosso canal Biopássaros Manso Pet, que tem já, né? No primeiro vídeo que eu gravamos, acho que tem ele, né? Tem. Eles nasceram em 21. Está lá o bichão. É. É. Oi? Já faz um ano que você ouviu. Faz um ano. Faz um ano. Inclusive, eu no final quero falar um negócio muito importante. O Laerte, ele marcou muito a minha vida, do Maurício aí. Daqui a pouco eu vou encerrar falando desse assunto. Eu perdi umas perguntas interessantes aqui, Maurício. Se eu consigo voltar. Aqui, ó. O Carlos. Há quantos anos o senhor Laerte cria Ringneck? Quase 30 anos, Carlos. Quase 30? Quase 30 anos. Olha só, pessoal. É uma história, né? Ah, sem dúvida. Olha o vizinho do Laerte aqui, ó. Asas de Vinhedo. Ah, o Zé Luiz. Zé Luiz. Aqui de Vinhedo. Grande abraço. É, Zé Luiz é boa gente. Pode vir aqui, Zé Luiz. Vem cá. É, aqui o pessoal está pedindo o Márcio Sala. Márcio Sala, Paul Richa. Vamos votando aí, pessoal. Quem que vocês querem na próxima live? Que nós vamos entrar em contato, com certeza, para fazer uma grande live. E o negócio funciona tão rápido. Eu queria falar que é muita mensagem. É alguém que falou do diluído do Bruno. Bota na tela lá, Maurício. É alguém que tem o filhotinho para ver como essa interação entre nós, essa integração de criadores. Isso que é o objetivo nosso. Aqui é uma conversa informal com o Laerte, que é um grande criador aí de Ringuinec. E não me fala que você não é grande criador. Quando eu falo grande criador, não é o cara que tem 200 casais. Ele é um grande criador pela qualidade e as mutações que ele tem. Só para deixar claro isso, que ele já me falou uma época. Cláudio, eu tenho 40 casais. Não sou um grande criador. É um grande criador no que você cria, na qualidade do teu trabalho. Então, é sim. E isso eu posso falar. Um grande criador de Ringuinec. Olha o Robson. Criador Upsitapira. Eu tenho a filha do diluído turquesa do Bruno. Olha que legal. Tu viu aí, Laerte, como essas lives... Essa interatividade aí. Essa interação entre nós, criadores? Sem dúvida. Maravilhoso isso, né? Sensacional. Vamos ver aqui. Carlson Queiroz. Fala um pouco, por gentileza, sobre os rings verdes fechados. Eu tenho uns aqui, só criando verde para abrir quando precisar. Fala um pouco aí dos verdes, então. Seria os verdes ancestrais, isso? Sem dúvida. Sem dúvida. O trabalho começa aí, né? Mas aí vai tempo, né? Você vai ter que investir um tempo muito grande para chegar naquilo que você quer. Mas são pássaros maravilhosos. O verde é muito bonito. É, eu sou um defensor, e você me conhece, e você também. E assim, pessoal, todo criador que trabalha qualidade, que trabalha mutações, ele sempre vai ter que ter em seu plantel, sim, os ancestrais. Porque precisa, é dali que vem todo o trabalho. Sem dúvida. Se você conseguir colocar qualquer espécie que você cria aí, não estou falando só de ringue-nec, se você conseguir colocar um ancestral portador com uma fêmea na cor, para vocês verificarem a qualidade, não só do porte, mas a cor, a tonalidade, é outra ave. Por isso, a importância do trabalho de um criador. Laerte é criador comercial. O Laerte está no processo, já vou responder por ele. Em São Paulo, inclusive, tem muitos, né, Laerte, que estão no processo final, tem você, uma boa turmada, né? Sem dúvida. E o processo aqui é um pouco demorado, precisa ter muita paciência. Em São Paulo, eu quero mandar um grande abraço para todos os criadores, mas tem vários. Por que que eles não estão comercial? Devido à demora, o processo está lá, está andando, fica há muitos anos, na verdade, em certos casos, mas o importante é isso. Se você está num estado que precisa ser comercial, procure o órgão responsável, como o Laerte fez e muitos criadores e faça o processo, então, que, se Deus quiser, mais cedo ou mais tarde, com certeza, vai vir a legalização. Vamos continuando aqui. Quem tiver... Aqui também é o pessoal falando, é lógico, né? Às vezes tem criadores que estão há um ou dois anos e querem se comparar aos grandes criadores. Na verdade, eu acredito que todos nós estamos aqui para um aprender com o outro. Não é porque o cara também é inicial que a gente não aprenda com ele, porque, às vezes, alguma dica diferenciada que vem do criador iniciante, eu já aprendi com o criador iniciante. Eu, como visito todos os criadores, inclusive você que quer a nossa visita, é só nos ligar e agendar. Não importa se você é um criador iniciante, se é pequeno, médio ou grande. Para nós, todos vocês têm a mesma importância, vocês são criadores de armas, se vocês são amantes da ornitologia. Mais perguntas? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri